De número 5, processo 48.500.0046.29.2016.90 Trata-se de proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do módulo 1 dos procedimentos de distribuição de energia elétrica PRODIST. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Aqui trata da resolução normativa 345, que ela aprovou a primeira versão do PRODIST e estabeleceu no seu artigo 2 a existência de um módulo 1, que seria um módulo de introdução, o qual define terminologias e conceitos a serem observados. Além de outras matérias, o referido módulo também define o âmbito de aplicação do PRODIST e o contexto geral do setor elétrico brasileiro, apresentando o modelo vigente à época da publicação e as principais instituições então atuantes, com indicação de suas atribuições básicas. Desde a publicação dessa resolução normativa, foram aprovadas nove revisões do módulo 1, todas recorrentes de alterações em outros módulos, com repercussões nas definições do módulo introdutório, com inclusões, alterações ou exclusões dessas definições. No entanto, no ano de 2016, foram aprovadas alterações nos módulos 2, 3, 5, 6 e 8, além da criação do módulo 10, as quais ainda não foram repetidas no módulo 1. Isso foi resultado de uma decisão estratégica da diretoria de aguardar o final do ano, porque muitas vezes você acabava alterando o mesmo inciso, o mesmo parágrafo, duas vezes em decorrência dessas alterações. Então, o módulo 1, que trata só de definições, passou a partir deste ano a ser revisto, eventualmente, somente no final, após verificar todas as alterações realizadas. Então, ademais, verificou-se a necessidade de revisar um pouquinho mais amplamente o módulo 1, extrapolando essa questão nas adequações, simplesmente para ajustar a boa prática de redação legislativa. Então, a nota técnica número 144, da Superintendência de Regulação e Substituição, apresentou as propostas principais de aprimoramento do referido módulo do PODIS, para a instalação da audiência pública, incluindo seus anexos à proposta do módulo 1, o formulário de análise de impacto regulatório e a proposta detalhada de alterações do módulo 1, é o relatório. Procuradoria? A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, no termo do artigo 4º, 4º, 3º, da Lei nº 94.27.96. Então, inicialmente, vamos tratar daquelas alterações que decorrem de alterações em outros módulos do PRODIS. Então, considerando as alterações do módulo 2, 3, 5, 6 e 8 e a publicação do módulo 10, as definições constantes do anexo 1 devem ser ajustadas às alterações já promovidas. A título de informação, as alterações mencionadas dizem respeito à revisão dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão e instalações de propriedade de distribuidoras, à regulamentação da qualidade do produto, ao estabelecimento de limites de continuidade e compensação para centrais geradoras e à revisão da regulamentação afeta ao sistema de informação geográfica regulatória, que é o SIG-R. É importante destacar ainda que, de modo geral, todas as alterações de terminologias já foram discutidas com a sociedade durante as respectivas audiências públicas, que alteraram os módulos citados, restando à conclusão de que seriam necessários ajustes no módulo 1. Assim, a não adequação do módulo 1 acarretaria uma incoerência, podendo resultar, nos casos mais graves, em inefetividade de normas afetas aos temas já aprovados pela ANEL. Então, aqui é só uma questão formal, mérito, de como definir cada um desses novos critérios. Já foi discutida com a sociedade, inclusive por meio de audiência pública e aprovada pela diretoria colegiada da ANEL. Em relação às alterações de técnica legislativa, conforme já mencionado, a versão vigente no módulo 1 apresenta, entre outros aspectos, o contexto geral do setor elétrico brasileiro, descrevendo o modelo vigente em 2008, e as principais instituições atuantes à época, com a indicação de suas atribuições básicas. Ocorre que tal conceptualização mostra-se problemática, em ao menos dois aspectos, desvirtuação do caráter normativo do texto e necessidade de constante atualização. É necessário compreender que, apesar de não ser uma resolução normativa, o produto tem caráter normativo, podendo ser classificado como a norma jurídica primária da espécie resolução, com observância obrigatória por a eles subordinados, sob pena de aplicação de penalidades previstas em outros desplomas normais e legais. Nesse sentido, deve-se observar as boas práticas de redação, buscando assegurar a melhor compreensão e aplicação da norma, o que resulta em maior segurança jurídica para os usuários e aplicadores. Destaca-se, portanto, o requisito da irredutibilidade em normas jurídicas, o qual afirma que a norma deverá expressar apenas o pertinente aos objetivos e fins, a que visa, evitando excessos legislativos e reiterações, o que poderá causar contradições e incoerências na ordem jurídica. Observando tal requisito, a contextualização em questões mostra-se inadequada, razão pela qual se justifica a exclusão dos itens 3.2 da seção 1.0, âmbito de aplicações dos procedimentos de distribuição, e o item 2 da seção 1.1, fundamentos, ambos do módulo 1, os quais melhor se adaptam a textos orientativos sem caráter regulatório, como manuais ou cartilhas. Valendo-se dos mesmos argumentos e buscando maior coerência do normativo, propõe-se a exclusão dos itens 4.2 ao 4.9 da seção 1.1, que se limitam a reproduzir respectivamente os objetivos e seções do módulo 1 a 8, potencializando riscos de ocorrência de conflito entre os módulos. Ainda com apega técnica legislativa, considerando haver regulamento específico com comissão de penalidades para agentes do setor, inclusive, por descumprimento de comandos de normas diversas editadas pela ANEL, atualmente a resolução normativa 63, também a audiência pública, sua revisão, não deve o texto do módulo 1 explicitar tais penalidades, sob pena de vir o módulo a se tornar obsoleto, ou, em pior cenário, contrário à norma cuja finalidade maior é a comissão das penalidades, porque certamente resultaria em grande insegurança jurídica do setor regulado. E, pelos mesmos motivos, se entende-se adequado suprimir algumas definições, visto que tais conceitos são tratados em regulamentos específicos ou que já foram atualizados. De tal forma, o módulo 1 se encontra obsoleto quanto a alguns itens. Então, dessa forma, com o objetivo de obter subsídios adicionais para o promulgamento da revisão 10 do módulo 1, a figura-se pertinente, submeter a nota técnica número 144 e seus anexos, inclusive a análise de impacto regulatório, por um período de 30 dias, de 10 de novembro... Dá tempo ser 10 de novembro? Melhor 11, né? Para publicar. De 11 de novembro a 10 de dezembro de 2016. 10 de dezembro... 10 de dezembro é... É um sábado. Pode ser 9, né? 12. 12 de dezembro, que é uma segunda-feira. 12 de dezembro. Então, diante do exposto, que consta no processo 48500-004629-2016-1990, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 11 de novembro a 12 de dezembro, visando colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão 10 do módulo 1 dos procedimentos de distribuição prodística. Eu voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu, pela abertura de audiência pública, somente por intercâmbio documental, no período de 11 de novembro de 2016 a 12 de dezembro, visando colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão 10 do módulo 1 dos procedimentos de distribuição. Solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta.